O Avô deste era caçador, mas era mal a dia doi, quando comia a avó ia caçar. O Avô deste era caçador, mas era mal a dia doi, quando comia a avó ia caçar. Minha avó bem que apontávamos, a espingarda nada dava, não conseguia desparar. Minha avó bem que apontávamos, a espingarda nada dava, não conseguia desparar. E gritava a minha avó, Oh Manel estou perdida, tu a tiro um tiro só, mas a espingarda estava em cunhura. Teu Avô era ao controle, o caçador era no ontário, lá para os lados da Rui. Teu Avô era ao controle, o caçador era no ontário, lá para os lados da Rui. Um dia até que apanhou, só que ele não deixou, e até ficou ruim. Um dia até que apanhou, só que ele não deixou, e até ficou ruim. Então é um pão de rica larga amdabora, o trai-se o o o o. Mas se o 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 o. Boa noite.